Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e se você me acompanha aqui há algum tempo você sabe que eu sou uma grande entusiasta dos títulos do Tesouro Nacional, que isso é uma forma muito segura e com ótimas rentabilidades de você investir em renda fixa aqui no Brasil. Agora imagine se fosse possível você, ao mesmo tempo, com uma única aplicação, investir e expor seu patrimônio simultaneamente tanto a títulos do Tesouro Selic quanto a títulos do Tesouro IPCA+. Essa é uma novidade que acabou de estrear na nossa Bolsa de Valores. Eu vou te dar detalhes sobre isso na aula de hoje, como que funciona, que tipo de investimento é esse, vantagens, desvantagens, características e tributação. Então não saia dessa aula, assista até o final e antes de partir para esse conteúdo específico, para essa grande novidade do nosso mercado financeiro, queria lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, porque isso é muito, muito importante para o nosso crescimento por aqui. E antes de te dar detalhes sobre esse investimento que aplica o seu capital tanto em Tesouro Selic quanto em Tesouro IPCA+, é muito importante a gente recapitular o quanto e como esses dois tipos de investimento multiplicam, rentabilizam o seu dinheiro ao longo do tempo. E para isso eu vou colocar aqui na tela a clássica tabela de títulos e taxas dos títulos do Tesouro Direto e perceba que você, ao entrar no site do Tesouro Direto e ver os tipos de títulos que estão disponíveis para você investir, a gente tem uma série de aplicações, tem títulos prefixados, títulos Selic, títulos IPCA+, e perceba que os títulos do Tesouro Selic e títulos IPCA+, que são objeto da nossa aula de hoje, eles vão te trazer a seguinte rentabilidade. Nos títulos do Tesouro Selic, e aqui eu estou trazendo para vocês como exemplo os títulos do Tesouro Selic 2027 e 2029, o seu dinheiro vai render o quê? A taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, que estiver em vigor no momento em que você deixar o seu dinheiro aplicado, no período, no prazo, no intervalo em que seu dinheiro for ficar investido. E perceba, conforme esse gráfico aqui, que historicamente nós tivemos taxa Selic em patamares e grande parte dos últimos 10 anos ficou acima de 10%. Inclusive, se a gente pegar o acumulado da taxa Selic, que vigorou na nossa economia entre 2019 e agora 2024, por meio dessa calculadora aqui da Receita Federal, você pode perceber que a taxa Selic acumulada desse período foi de mais de 44%, mais especificamente 44,25%. Então, se você, desde 2019, deixasse o seu dinheiro aplicado tão somente no Tesouro Selic, ele iria ter um rendimento muito próximo a esse, aí de 44% ao longo desse período. E além do Tesouro Selic, eu vou colocar aqui na tela para vocês de novo, as taxas e títulos do Tesouro Direto, nós temos títulos também do governo federal que rendem de forma atrelada ao IPCA, que é a nossa inflação. Então, perceba que, por exemplo, utilizando aqui o título IPCA 2029, no momento em que eu gravo essa aula para você, ele está pagando inflação, ou seja, IPCA, mais 7,01%. Uma incrível taxa que vai, então, te dar um retorno, uma garantia de retorno real acima da inflação, que aqui, em termos brutos, é de 7,01% no momento em que eu gravo essa aula para você. E só para você ter uma ideia também do quanto que a inflação acumulada desde 2019 até hoje trouxe de rentabilidade para o seu dinheiro, utilizando a calculadora do IBGE, que eu vou colocar aqui na tela para você, entre janeiro de 2019 a setembro de 2024, a inflação acumulada no nosso país foi de 37,18%, de forma que um título como esse, ele vai te trazer a proteção, ou seja, o rendimento da inflação, mais a taxa fixa contratada. Inclusive, pelo fato de, historicamente, aqui no Brasil, nós termos inflação consideravelmente elevada ao longo do tempo, ao longo do histórico do nosso plano real, que, sobretudo para prazos mais longos, como a partir de 3 anos, investir em renda fixa atrelada à inflação, que te proteja diretamente da inflação, como os títulos IPCA+, é uma das melhores escolhas que você pode fazer para o seu dinheiro. Inclusive, eu já falei nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, porque taxas acima de IPCA, mais 6%, para os seus investimentos em renda fixa, são taxas imbatíveis no nosso cenário financeiro. Vou deixar esse vídeo aqui em cima também ao final da aula de hoje. Recomendo fortemente que você assista. Agora que você já sabe como que funciona a forma de rentabilidade do Tesouro Selic e também do Tesouro IPCA, e pode perceber que esses tipos de investimento, apesar de serem extremamente sólidos, seguros e previsíveis, eles também te trazem uma excelente rentabilidade anual. Imagine agora poder investir tanto em títulos do Tesouro Selic, quanto em títulos do Tesouro IPCA de forma simultânea, ao mesmo tempo, com uma única aplicação. Isso é possível graças a um ETF, um investimento do nosso mercado financeiro que acabou de ser lançado, que é o ETF LFTB11. E se você não sabe o que é um ETF, como que funciona esse tipo de investimento, calma que eu vou te explicar tudo a partir de agora. O ETF é um tipo de investimento que existe no nosso mercado financeiro, que dentro dele existem vários outros investimentos, ou seja, comprando um único ETF, você se expõe a uma cesta diversificada de determinados ativos que aquele ETF se propõe a investir. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, eu já falei sobre um ETF de renda fixa que investe em títulos do Tesouro IPCA+, e agora, na aula de hoje, eu quero trazer para vocês o LFTB11, que é um ETF de renda fixa que investe, então, tanto em títulos do Tesouro Selic, quanto em títulos do Tesouro IPCA+, e ao longo do tempo vai te trazer um retorno, uma performance semelhante ao conjunto da rentabilidade desses dois tipos de investimento. E quando você compra uma cota do LFTB11, e você pode fazer isso por meio da sua corretora de valores, igual você compra uma ação, um fundo imobiliário, você vai lá na sua corretora e compra cotas do ETF LFTB11, você, comprando essas cotas, você vai estar automaticamente expondo o seu patrimônio a esta cesta de títulos IPCA+, e Selic, que esse ETF proporciona ao investidor. Eu vou colocar aqui na tela, inclusive, a composição teórica desse ETF. Perceba que dentre os principais ativos que o LFTB11 investe, a gente tem títulos do Tesouro do tipo LFT, para quem não sabe, LFT é sinônimo de Tesouro Selic, ou seja, são títulos do Tesouro Selic com vários vencimentos, veja aqui que nós temos vencimentos em 2026, 2027, 2029, ou seja, uma cesta diversificada de títulos do Tesouro que vai performar de acordo com a taxa Selic, que no momento em que eu gravo essa aula para você, em novembro de 2024, se encontra em 11,25% ao ano, e aqui também a gente tem títulos do Tesouro que a gente chama de NTNBs, que são os títulos do Tesouro IPCA+. E aí você, ao invés de, por conta própria, ficar investindo em títulos do Tesouro Selic e títulos do Tesouro IPCA+, você pode comprar cotas via Bolsa de Valores do ETF LFTB11, e aí automaticamente se expor a essa cesta diversificada de títulos Selic e títulos IPCA+. Esse ETF foi recentemente inaugurado na nossa Bolsa de Valores, inclusive vou colocar aqui para vocês fotos do lançamento da sua negociação, e se a gente olhar o histórico do valor da cota, que é o valor mínimo que você precisa investir para comprar uma cota do LFTB11, perceba que esse ETF começou sendo negociado na casa de R$99, e agora já se encontra em R$100,32, ou seja, é um ETF cuja cota vai se valorizando dia a dia, aos poucos, conforme essa cesta teórica de títulos Selic e IPCA+, forem rentabilizando na carteira desse ETF. E com grandes vantagens em relação a você investir diretamente nos títulos públicos via Tesouro Direto. Isso porque no Tesouro Direto, se você faz um investimento em algum título do Tesouro e resgata antes de completar 30 dias, o rendimento da sua aplicação estará sujeito ao impor sobre operações financeiras, o chamado IOF, conforme essa tabela de alíquotas que eu vou colocando aqui para você, que quando chega o trigésimo dia ela passa a ficar zerada. No ETF você pode comprar hoje e vender amanhã, que não haverá a incidência desse imposto. Além disso, quando você compra e depois vende um título do Tesouro, você estará sujeito à alíquota regressiva de imposto de renda, conforme essa outra tabela que eu vou colocar aqui na tela para você. E perceba que você só pagará alíquota mínima de imposto de renda que incide sobre os rendimentos quando completar dois anos que você fez a sua aplicação. Ao passo que ao investir em títulos públicos via ETF, você de cara já faz jus, já terá a incidência da menor alíquota de imposto de renda de 15%, mesmo que você tenha aplicado o seu dinheiro há pouco tempo, porque 15% é a alíquota única de imposto de renda, que incide automaticamente sobre os rendimentos desse seu ETF quando você faz a sua venda. Como é um ETF de renda fixa, você inclusive não precisa nem se preocupar em calcular qual foi o seu lucro, o seu ganho, incidir a alíquota de imposto, não. Tudo isso é feito de forma automática para você na venda com lucro desse ETF e na alíquota única de 15%. Além disso, no Tesouro Direto, se você não sabe, existe a taxa de administração de 0,2% ao ano, que é cobrado conforme os detalhes que eu gravei e vou deixar para você nesse vídeo aqui em cima nos destaques. E no ETF e LFTB11, graças a essa estreia que ele teve recente no nosso mercado financeiro, estão com uma condição promocional imperdível de taxa de administração zerada até março de 2025. Tudo isso com a confiança e solidez da gestora desse ETF, a Investo, que é a maior gestora independente focada em ETFs aqui no Brasil, integrante do grupo Vanek, que é uma gestora americana focada em ETFs com mais de 100 bilhões de dólares em ativos. Se você se interessou e quer saber mais em detalhes sobre esse ETF da Investo e também sobre os outros ETFs que a gestora Investo tem no mercado financeiro, que ela oferece e você pode investir em todos eles via sua corretora de valores, utilizando a Bolsa de Valores, basta acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você conhecer tanto o LFTB11 em detalhes quanto os demais ETFs de renda fixa que a Investo disponibiliza para você aplicar e multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, alguma observação, não esquece de deixar aqui para mim embaixo nos comentários que assim que puder eu te respondo. Um grande abraço e até a próxima aula.